E olha, às vezes, esperar entrar umas pessoas, aí eu dei um começo. Ai, gente, essa é a sua armação tão bonitinha. Ai, que me machuca, por isso que eu não uso muito, sabia? Por causa da gacinha. Não, é aqui do lado. É. Ela dá alergia na minha orelha, você acredita? Tô ruim. Oi, gente. Vamos entrando. Oi, pessoal. Tá entrando, vou esperar um tempinho, tá? Pro pessoal entrando, aí a gente já começa, tá? Deixa eu dar um oi pra vocês. Oi, gente. Eu não sei se é que tá dando pra ver. Oi, gente. Então, vou fazer uma make na Lê, tá? Tá uma pele bem glow, bem bonita. E os olhos no estilo plan também. Mas vai ser o que Deus quiser que eu faça. Eu não planejei nada. Oi pra todo mundo que está entrando. Tá dando pra vocês ouvirem bem o que eu tô falando? A iluminação está boa. Vão respondendo pra mim, gente, pra eu ter uma noção de como é que tá, tá? Tá bom, gente? Tá bom, gente? A luz e o som? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem perguntas, que daqui a pouco eu vou fazendo. Aí eu vou vir aqui atrás olhando pra ver se tem perguntas, tá? Mas vocês podem ir mandando. A modelo é a Leandra. Essa lindeza, tá? E... O que mais? Vocês querem que já comece? Gente, compartilhem, por favor, a live com as outras pessoas, tá? Pra gente ter um alcance maior. Eu sei que o horário é um pouco ruim, né? Esse horário da tarde, mas é o horário que deu pra fazer. Mas mesmo assim, gente, compartilha a live com as outras pessoas pra gente poder... Oxe, peraí. Pra eu ter mais engajamento no Instagram, tá bom? Bom, eu acho que eu vou começar... Bom, gente, então eu vou começar a maquiagem, tá? Qualquer coisa vocês vão falando aí. É... Eu não sei ainda se eu vou deixar salva, tá? Tem que ver se eu achar que a qualidade da iluminação ficou boa, eu deixo salva, tá? Mas eu ainda não sei. Por isso, fiquem com a gente aqui, tá bom? Então eu vou começar limpando a pele da Lê com esse leite de limpeza da Nivea, tá? Vou limpar o rosto e o colo, tá? Coloco um pouquinho num lencinho amendecido. Pode limpar com água no celular também, tá? Ou algum outro produto de limpeza. Sempre eu peço pra ela secar um pouquinho com o ventilador, tá, gente? Pra pele absorver bem o produto que passou. Antes de eu ver pro próximo produto, tá? Então, gente, é... A pele que eu faço é uma pele muito hidratada, tá? Eu gosto de pele bem hidratada, porque pele hidratada, ela... A maquiagem fica com aspecto mais bonito e ela segura mais tempo a maquiagem, tá? Então eu vou usar... Começar hidratando a pele dela com esse hidratante da Nivea, que ele é em gel, tá? Então, esse hidratante aqui, pra pessoas que não gostam de hidratante que tem aspecto meio oleoso ou cremoso, essa é uma boa opção, tá? Ó, ele é transparente e ele é bem levinho, ele seca super rápido. Então eu vou aplicar com um pincelzinho dual fiber. No rosto todo. E aí, fica um cheirinho gostoso, né? Uhum. E vou passar no colo também, irmão. E aqui eu também vou maquiar, tá? Ó, o pescoço, toda essa região. Aonde eu vou maquiar, eu tenho que hidratar também. Espalhar bem esse hidratante. Não sei se eu tô entrando na frente. É, assim não vou ver, né? Pode secar, né? Então, gente, sempre que eu aplicar um produto, ela vai ali com o ventiladorzinho, dá uma secadinha, pra pele absorver esse produto, pra aí sim eu vir com o próximo, tá? Aí na região, gente, na região das olheiras, tá? Essa região aqui do rosto, ela é a região mais ensecada, tá? É onde costuma base, coitivo, marcar ali, craquelar. Então, pra isso, eu dou uma hidratação extra nessa região. Eu gosto de usar o cicaplast da La Roche nessa região. Ou pode ser também o nível da latinha azul, tá? É pra dar uma hidratada a mais, gente, nessa região, tá bom? Pra evitar que os produtos fiquem craquelados ali. Então, eu coloco um pouquinho aqui. Fecho os olhos. E na pálpebra também. Não pode esquecer de hidratar a pálpebra, gente. Porque, às vezes, na hora que você vai fazer a maquiagem aqui no olho, o pincel não desliza, o corretivo fica marcado, tá? Então, não pode esquecer de hidratar a pálpebra. E ela vai secar de novo. Pera aí que eu acho que tá um pouquinho acumulado aqui. Ó, a gente tem que espalhar bem, tá? Não pode ficar acumulado, senão depois a pele não absorve, tá? Então, ela vai secar bastante. Depois eu vou deixar, eu vou postar no stories a lista dos produtos que eu estou usando, tá bom? Sempre secar bem a pele antes de vir pro próximo produto, tá? Isso é muito importante. Gente, manda coraçãozinho aí pra gente. Pode mandar coraçãozinho aí. Isso, muito bom. Aí, gente, o primer que eu uso é o blur da L'Oreal, tá? O que acontece, gente? O primer é só na região que tem necessidade, tá? Se você passar o primer no rosto todo, aonde não tem poro, ele vai ficar atrapalhando, tá? Então, o primer, gente, é só aonde tem poros dilatados, tá bom? Que eu vejo muito vídeo de pessoas usando o primer no rosto todo, mas não pode, tá bom? Oi, Rê. Obrigada, minha linda, pelo carinho. E aí, gente, o primer, a gente tem que empurrar ele pra dentro dos buraquinhos, porque senão ele não penetra. Então, eu pego e vou dando batidinha mesmo, ó. Só aqui, que é onde é a região que ela tem poro aberto, ó. É importante essa parte, tá, gente? Porque é pelo poro que muitas vezes a maquiagem é absorvida, tá? E também que a oleosidade da pele sai pra fora, tá? É onde, principalmente, é porque é nessas regiões mais centrais que a gente tem mais oleosidade no rosto. Porque é nessas regiões que a gente tem mais poro dilatado, tá? Então, é bom dar uma fechadinha aí. Pode secar. E sempre, gente, sempre esperar um tempinho antes de aplicar o outro produto, tá? Nunca já passar o outro produto logo por cima, porque aí ele se mistura e aí você perde a eficácia dos dois produtos, tá? Então, eu vou dar uma fechadinha aí. Aí, gente, pra eu ter uma durabilidade maior nessa pele, eu vou passar uma camada desse corretivo da Nath Capelo. A cor é Vanilla, tá? Pode substituir pelo da Maquia também, tá? Qualquer corretivo cremoso, eu vou passar uma camada fina dele no rosto todo, antes de vir com a base, pra dar uma durabilidade maior na pele, tá? Mas é uma camada bem fininha. Ó, então eu venho, ele já é molinho, não precisa diluir. Eu venho, ó, espalhando bem, porque é uma camada super fininha pra não pesar a pele. É só pra hora que eu jogar a base aqui, essa base, ela fixa melhor que em cima do corretivo cremoso, tá? Corretivo líquido, gente, não dá certo, tá bom? Esse truquezinho, tem que ser corretivo cremoso, tá? Ó, vocês estão vendo? É uma camada bem fininha. Então, o intuito agora não é cobrir nada, é só aumentar a durabilidade da maquiagem. Então, passei a camada fina do corretivo. E aí sim, eu vou entrar com as bases, tá? Eu falei bases porque eu vou misturar dois tons nela. Eu vou fazer uma pele mais natural, gente, então eu vou usar uma base mais levinha. Eu vou usar a Shield da Katarina Hill, tá? Quem acompanha aí meus stories sabe que eu gosto bastante dessa base, ela é maravilhosa. Ela é leve, mas ela tem uma cobertura e ela não marca as linhas. E ela deixa um vício super bonito na pele, tá? Então, eu vou misturar o número dois e a número quatro pra dar o tom da Lê, tá? Então, eu vou dar uma misturadinha. E aí, gente, ó, ela é bem líquida, ó. Tá? Ela é bem líquida. E pra aumentar a durabilidade da base na pele, eu também vou usar esse produtinho aqui, ó. Que é a blindagem da Florenza. A blindagem coloca umas duas gotinhas e ela deixa a maquiagem mais resistente, tá bom? Então, eu sempre coloco. Depois eu vou deixar tudo anotado os produtinhos que eu tô usando. E eu misturo tudo isso aqui. Tá? E eu gosto de aplicar a base direto com a esponjinha. Tá? Esponjinha levemente úmida. Tem que ser uma esponjinha macia, tá bom? Pra ela deixar o rosto esfumado. Porque se a esponja é muito dura, ela marca ao invés de esfumar, tá? Pega uma quantidade e já começa a aplicar batidinhas, tá? E vou depositando essa base. É bem mais prático aplicar direto com a esponja. Só que, ó, você tem que aplicar e você vai batendo pra ela sentar no rosto. Se você só der uma batidinha e achar que acabou, a base não assenta no rosto, tá? Por isso que eu volto, ó, eu fico dando batidinhas várias vezes no mesmo lugar. Que é pra a base penetrar no rosto, tá? Essas batidinhas são sutis, não pode pôr força, tá? Então, ó, eu vou fazer uma batidinha. Deixa eu ver como é que tá, se tem alguém falando alguma coisa. Olha, a Leita, eu tô te elogiando, falando que você é linda. Obrigada, gente. Ó, então, batendo, tá? Pra sentar, pra pôr a base pra dentro. Aí, no rosto, o que sobra na minha esponja, eu vou levando pra orelha e pra raiz do cabelo. Só o que sobra, tá, gente? Porque não tem necessidade de levar muito produto pra essas regiões. É só pra igualar o tom, pra ficar tudo do mesmo tom. Atrás da orelha também, ó, não pode esquecer. E o pescoço, depois eu vou lá no pescoço. Ó, eu entro bem. Abre a orelha. Vamos ver como é que tá no vídeo. Certo. Aí, no pescoço e no colo, eu vou misturar essa base que sobrou com um pouquinho de iluminador. Vou misturar com um pouquinho desse iluminador líquido da Caterine Rio, junto com a base, junto com o restinho da base que sobrou. Pra eu aplicar no pescoço e no colo, tá? Tá? Aí, no pescoço e no colo, eu gosto de aplicar com um pincel. Um pincel mais fofinho, assim, ó, redondinho, tá? Aí, ó, movimentos circulares, pra não ficar nada marcado. E vocês descem até onde for a abertura da roupa que a pessoa vai usar, tá? Quando é cliente, eu pergunto como que é a roupa e eu vou maquiando até onde for o decote da roupa, tá? Do vestido. Gente, se eu entrar um pouco na frente, vocês dizem que o papai é ruim. Esse lado de cá é difícil. Deixa eu ver se tá pegando aqui. Deixa eu ver como é que tá. Olha que bonito que fica, vocês tão vendo? Fica meio um brilho discreto, assim. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Aí, gente, essa parte da base já terminei, tá? O que eu vou fazer agora? Contorno e iluminação. Eu gosto de fazer primeiro contorno, tá? Então, contorno, eu vou usar esse corretivo da Maquie, cor Pecan, tá? Que ele é um pouquinho mais escuro. E vou fazer o contorno com o pincelzinho Kabuki, tá? Ó, aí eu começo do ponto mais alto da orelha. Sempre levando pra raiz do cabelo. Depois eu vou levando em direção à boca. Vou colocar aqui a testa, bem quente a raiz do cabelo, tá? Pois eu esfumo melhor. Ó, vem fazer em direção à boca. Sempre começo por aqui. E o que sobra, pra entrar em direção à boca. Eu acho que esse lado tá mais forte. Deixa eu acertar aqui. Aqui eu gosto também, ó, de pegar no ossinho e contornar pra definir essa região aqui do rosto. Fazer uma harmonização facial na maquiagem. Certo? O nariz, eu pego um pincelzinho menor de olho mesmo, pincelzinho de esfumar o olho. Começo. Começo. Abaixo aqui da sombra de brilha. Vou descendo. E vou aproximando um pouquinho mais. Até as pontinhas se encontram, tá? Faço um sombradinho aqui embaixo da boca pra dar rolinha. E agora eu vou dar uma esfumada nesse calor, tá? Vou voltar com o pincel que eu fiz, ó. Mas eu dei uma limpadinha nele. E eu venho dando umas batidinhas aqui em volta, só em volta, ó. Uma batidinha, uma batidinha e já tira a marcação. Ó. Só da batidinha de leve em cima da marcação, ó. Você sona com ela. Tá? Aí, nas outras partes, aí eu vou com a esponja. Tá? Aí, ó. No maxilar aqui, ó. Eu pego a esponja que eu usei pra aplicar a base. E vou tirando um pouquinho o excesso. Porque essa... Essa... Esse contorno aqui, eu gosto dele mais suave. Tá? Então, eu passo. Depois, ó. Eu bato em cima. Pra tirar o excesso, ele fica mais clarinho. Vou fazer a mesma coisa no nariz. Só batendo, ó. Sem arrastar, tá, gente? Se você arrasta, você tira do lugar a marcação. Não pode apagar o palmito, senão ele some. E aqui também dá uma batidinha, não muito, pra não sumir, tá? Vira de um lado e do outro, né, pra mostrar o contorno. Tá bom pra vocês, gente, a iluminação? Tá dando pra beber? Deixa eu virar um pouquinho, que esse celular tá um pouquinho fora de... Tá, agora melhorou. E agora eu vou fazer a iluminação. A iluminação, gente, eu vou usar esse corretivo da Katarina Hill, com a Prilessa. Tá? Essa cor é a mais clarinha que tem. Número... É por número? É. A1. Cor mais clarinha que tem, tá? Então, eu começo daqui, no cantinho do olho. Não desço muito, tá, gente? Pra não entrar, não invadir o contorno, ó. Eu desço esse tanto aqui. Aqui, ó, gente, é bem fininho, quase nada, tá? E eu gosto de fazer isso aqui também. Eu vou pegar do cantinho da boca e fazer isso aí, porque ele dá uma definida ainda maior ali na parte da... Na parte da mochichinha ali e tal. Vou começar a esfumar, tá? Eu esfumo, gente, mas sem alastrar muito, porque se eu vou espalhando muito, eu acabo invadindo o contorno, tá? Então, eu espalho só o suficiente. Eu encasguei. Eu tô de máscara, tá, gente? Eu não tô tossindo na cara da unha. Eu passei uma camada não tão grossa, porque eu quero uma pele mais leve mesmo, tá? Uma pele mais natural. Aí, com essa esponjinha, eu só aceito, tá? Aí, com a outra, com a que eu apliquei a base, aí eu vou tirar as marcações, tá? A Isabela perguntou se eu uso coisinhas da Ruby Rose também. Sim, algumas coisas sim. Eu gosto da água thermal, da Ruby Rose. O fixe da Ruby Rose também gosto. Tá, gente? Então, assim, tem coisas de marcas que eu gosto e eu não gosto, independente da marca, tá? Mas o fixe da Ruby Rose eu gosto bastante. Aí, ó, volto com a esponjinha da base que eu usei e eu venho em volta, tirando essas marcações que ficaram, ó, da iluminação. Deixa eu ver aí como está no vídeo. Isso, vira, né? Isso, tá? Pera aí, tá um pouquinho marcado ainda aqui. E eu vou voltando, tá, gente? Até ficar uma transição legal entre o contorno e a iluminação. Ficar nada marcado. Eu fiz uma camada mais leve pra deixar aparecendo as sardinhas dela também, tá? Quero muito ser maquiadora profissional. Ai, amiga, se você quer, vai atrás, viu? Porque eu podia ter descoberto isso antes na minha vida. Eu demorei muito. Mas se você gosta, se você quer, vai fazer um curso profissional. Porque a melhor coisa é a gente trabalhar com o que a gente gosta. Ótimo. Eu vou pôr só mais um pouquinho aqui, porque eu acho que eu apaguei demais. Você não sabe que é pior. E volta com a esponjinha da base, tirando as marcações e mesclando melhor tudo isso. A pele, gente, quando ela tá nesse estágio, que ela tá molhada ainda, né? Que eu não passei nenhum produto seco. Você pode usar a esponjinha da base pra tirar qualquer marcação que você fizer de qualquer produto, tá? Aí, depois que você sela a pele, que você entra com pó, aí você já não pode mais usar a esponjinha molhada, tá? É que você só esponja seca, tá? Então, ó. Tá pronto o contorno e iluminação. Dá uma viradinha, ó. Tá bem... Bem sutil. Eu não tô enxergando direito, porque tem uma luz bem de frente aqui pro celular. O corretivo líquido que eu usei foi esse aqui, ó. Da Caterine Hill. Tá? Vocês encontram na Florenza. É... Melhor base pra pele branca? Ah! Todas as bases... A maioria das bases são... Tem mais tons pra pele branca, né? Mas, se você é muito branquinha, como é que é seu tom de pele? Deixa eu acertar o botinho aqui. Aí, gente. Antes de eu selar a pele, entrar com pó, eu vou passar já blush e iluminador, tá? Então, eu vou vir com um blush cremoso primeiro. Esse daqui é da Ligiane Florencio. Ele é cremosinho, então você pode aplicar na pele molhada, tá? Depois, quando a pele estiver seca, não dá mais pra aplicar produto cremoso, tá? Oi, me manda oi. Oi, me manda oi. Oi, Júlia. O que você está achando desse corretivo? Ouvi falar que é muito seco. Então, eu tava acostumada com o da Bruna Tavares, né? Que é realmente bem seco. E eu acho ele menos seco do que o da Bruna. Então, pra mim, tá melhor. Porque, assim, eu aqui, eu vou rapidinho ali. Mas se você demora muito no tempo de aplicar e depois esfumar, ele pode secar mesmo. E aí, é um pouco difícil de trabalhar. Mas como eu já tava acostumada com o da Bruna, que é mais seco ainda, então, pra mim, tá ótimo. Admiro muito o seu trabalho e minha amiga também, a Le... Ah, acho que é uma amiga sua, Le... E Anka, é amiga sua. Ah, ela está mandando mensagem. Então, gente, ó, vou aplicar o blush, tá? Blush cremosinho. Eu vou... Como eu vou fazer uma pele natural, eu vou deixar o destaque mais no blush do que no contorno, tá? Vocês não se assustem que não vai ficar assim, tá, gente? Eu já vou suavizar. É que eu passo bastante primeiro pra ele aderir. Depois eu tiro o excesso, tá? Depois eu volto com a espondinha da... Opa! Espondinha que eu usei na pele. Quando eu vou escolher a minha base, uma fica escura e a outra fica clara. Nesse caso, se você... Provavelmente, se você misturar as duas, vai dar o seu tom de pele. Porque, normalmente, quando acontece isso, é... Se você tem uma base que tá escura pra você e uma base que tá clara pra você, Na hora que você mistura as duas e você vai dosando, ela dá o tom, o seu tom de pele. Mas sempre, gente, se vocês forem testar a base, descobrir o tom de base, é pelo braço, tá? Vocês sempre tem que ir pelo tom do seu braço. Não só pelo tom do rosto, tá? Ó, tô dando uma batidinha pra dar uma suavizada e uma sentadinha, tá? Mas, realmente, é uma pele que eu vou deixar o destaque no blush. Que base você usou? Vou mostrar. Eu misturei essas duas aqui. Shil da Catarina e Rio, conta gotas, tá? Eu amo essa base, é uma das minhas bases favoritas. É a número 2 e a número 4 que eu misturei, tá? E vou iluminar. Ai, gente, eu vou estrear meu iluminador novo. Ai, Jesus. Vou estrear meu iluminador novo da Lua na Charamba. Acabei de comprar. Estava tão emocionada por esse momento. Tô ansiosa. O momento mais esperado por você. Sim, né? É, vamos ver mesmo. Então, eu vou... Ai, eu vou estrear aqui agora, hein? Ao vivo. Ai, meu Deus. Eu tô até nervosa. Ai, meu Deus do céu. Ele realmente é tudo como eu esperava. Ai, socorro. Que coisa linda. Gente, vocês estão vendo isso? Nossa. Maravilhoso. Então, eu vou fazer uma pele mais natural, eu vou pôr em outros pontos também, sabe? Pra eu ficar aquela coisa de... Eu vou fazer uma pele mais natural. Essa... Um pincel fofinho e tal E assim, ó, solta a mão, tá vendo? Se você vai com a mão muito presa, assim Muito dura Ele marca, tá? Gente, eu tô esgotada ali Tá vendo isso? E vou fazer uma bolinha Na pontinha do nariz Aqui Acabou ficando uma bolinha muito grande E já vou iluminar o colo também Gente, olha esse iluminador, é chocante, né? Chocante Já vou iluminar o colo também Passar o iluminador aqui, gente Entre os seios da Volume, tá? Aí ele faz parecer que tem mais seios, tá? É, é muito bom e legal Gente, não tem nada pra falar sobre esse iluminador Só eu que tô passada Olha, gente Que céu Eu tava com medo Eu não sei tudo o que eu esperava Mas ele foi Maravilhoso, gente Comprei na Florenza Hoje mesmo Recomendo E agora eu vou começar a selar a pele Tá? Porque agora eu já Eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer Na parte cremosa E agora eu vou começar a selar com o pozinho, tá? Como eu vou fazer uma pele mais natural Gente Eu não vou usar tanto pó, tá? Como eu uso normalmente Eu vou usar menos pó E eu vou usar um pó bem fininho, gente Que eu vou dar uma dica pra vocês Que é esse pozinho aqui Esse pozinho aqui da Visela Na verdade Ele é pra área dos olhos, tá? Mas eu uso no rosto todo Porque ele é um pó maravilhoso, gente Ele é fininho Ele não marca nas linhas, tá? E assim Ele é perfeito Pra fazer a pele blindada também Ele foi o único pó que deu certo pra mim, tá? Então Uma super dica aí, tá? O que eu vou usar na Lê É a cor 1 A mais clarinha, tá? Vamos ver aqui o que o pessoal tá falando Ai, ele é lindo Eu quero Ai, gente Ele é maravilhoso Eu tava Tá querendo ele faz tempo Iluminador faz toda a diferença? Faz mesmo O que você acha do iluminador da Mari Maria? Ai, eu não usei da Mari Maria Eu não Não sei como que ele é Então eu vou selar com esse pozinho Peraí aqui Peraí aqui É da Vizela Eu já vou mostrar pra vocês de novo A gente tá apanhando pra abrir aqui Essa cor é nova Você vai estragar sua unha Peraí Essa cor aqui é nova Eu tinha só o mais escuro Aí eu comprei esse novo aqui E agora a gente não tá fazendo nada Peraí que eu já mostro pra vocês de novo Maravilhoso, gente De verdade Maravilhoso Conseguiu? Consegui Ó, vou mostrar de novo ele pra vocês, tá? É da Vizela Depois, gente Vou postar uma lista Com todos os produtos que eu tô usando Tá bom? A maioria vocês encontram na Florenza Tá? Vizela É que ele tá abreviado aqui O nome, ó Mas é Vizela Alguém que conheça a Vizela Escreve aí nos comentários Você viu que a Letícia Lançou uma coleção de iluminadores? Eu vi, menina Eu queria aquele rosa lá Quais cores você indica? O 1 e o 2 Desse pozinho aqui, tá bom? O 1, ó, gente É pra pele mais branquinha E o 2 pra pele mais morena Tá? E tem o 3 também Que eu acho que dá pra ir em pele negra Que eu não testei, tá? Oi, pra quem está entrando Conversa com a gente mesmo Que a gente gosta Então eu vou selar com ele, tá? Antes de selar Eu só vou dar uma batidinha aqui, ó Pra tirar onde o corretivo acumulou Gente, é sério Investe nesse pó pra pele madura principalmente Ele é milagroso A gente vai ver por cima E eu vou usar ele E ele já é fininho Mas eu vou usar ele em menor quantidade Eu vou selar com uma esponjinha de pano Aí eu pego, ó E eu bato Tiro bem o excesso Deixo uma camada mais fina na esponja, tá? Venho depositando com a mão levinha Dando batidinhas E continuo dando batidinhas Pra eu assentar ele na pele Tá? Que assim ele fica mais natural Tira o excesso, tá? Quando você quer uma pele mais levinha, gente Mais natural Tira o excesso do pó Ela faz o baking não, tá? O baking é quando a gente Passa aquela grande quantidade de pó Pra depois tirar o excesso, tá? Se a cliente quer uma pele mais leve Mais natural Você aplica em menor quantidade E já vem, ó Batendo Assentando no rosto, tá? O corretivo da Vizela Dá pra usar em atendimento? Dá Gente, eu vou ser sincera Eu amei essa marca E tudo Tudo deles Eu já testei em cliente E funciona muito bem, tá? De verdade É uma marca que dá super Pra usar em cliente Em atendimento Ó, eu tô tentando usar menos pó Mas mesmo assim Ele tá saindo bastante aqui Não tô conseguindo tirar Tanto excesso Quanto eu gostaria Que eu não posso assaltar Mas é bem menos Do que eu uso normalmente Chega pra vôo isso? Aí machuca Ó Eu vou aplicando assim, gente Sabe? Só pra dar uma seladinha Pra evitar Que a maquiagem fique transferindo Mas como ele é levinho E fininho Ele não deixa A maquiagem pesada Tá? Como eu quero Essa pele Mais levinha Gente Eu não vou vir Com pó compacto Aqui em cima Eu só vou tirar Um pouquinho O excesso Aqui Que ficou Tá? E aí já vou aplicar O fixo Tá? Porque assim, gente Depois que eu Selo Que eu passo O pó E tudo mais Eu gosto Sempre de vir Com alguma bruma Tá? Essa aqui é da Florenza É a bruma mais cheirosa Que tem Ela é maravilhosa É... Mas pode ser qualquer bruma Tá? Pra deixar A pele ainda mais natural Porque Por mais que eu usei Pouco pó E o pó é fino Ainda assim Ele fica A pele fica Muito mate Né? E tudo mais Então quando a gente Vem com a bruma Ela tira Esse aspecto opaco Né? Ela volta A naturalidade Da pele Então eu espirro Bastante Eu sempre aviso A cliente Que eu vou dar um banho Pode secar A pessoa vai secando Tá? Então gente Sério Essa bruma aqui É a mais cheirosa Do mundo É uma delícia Né? Todas as clientes Falam do cheiro Isso aqui Gente Vai cair uma chuva Só tô ouvindo Não 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 E aí A gente Espera secar Tá? E aí Eu vou É Gente Quanto tempo Será que tá dando Essa live Eu não quero Perder essa parte Depois que passa De uma hora Agora é duas Não é? É duas horas Agora? Não sei Não é duas? Não sei também Eu vou finalizar a pele Gente Aí eu Inicio uma live Nova Tá? Aliás Eu tô com medo Acho que eu vou Iniciar agora Gente Eu vou Eu vou Finalizar essa live Eu vou abrir uma outra Tá bom? E eu vou deixar Essa parte salva Já Tá? Aí eu volto Pra finalizar a pele E fazer a parte dos olhos Porque eu tô com medo Do Instagram Finalizar aqui Eu não consigo salvar Tá? Eu já volto Mas gente Voltem comigo Por favor Não deixa a gente Sozinha não Não deixa a gente 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 Não deixa a gente